A prefeita de Pentecostes tem que compreender que ela não é dona das leis, que ela não é dona do município, o município pertence aos trabalhadores, por mais que ela venha de um partido que tem a sigla de Partido dos Trabalhadores, que a gente observa que não é essa visão que esses gestores têm, está aí uma série de pessoas, de governos, do PT, que agem contra trabalhadores, e a de Pentecostes não está sendo diferente, existe apenas a sigla o seu significado, mas essa questão do salário mínimo, bem como disse a nossa presidente, a auxiliadora, ela vem de um histórico de administrações, de que na verdade se achava dono do poder. Em 2003, determinado prefeito fez um concurso com 20 horas, com a ideia de pagar a proporcionalidade de um salário, ou seja, pagar meio salário mínimo, e isso é um ato totalmente inconstitucional. Na época, em 2003, tinha assessoria jurídica, tinha tudo isso, mas mesmo assim fizeram, porque se achavam dono do município. Vem o seguinte, de 2005 a 2012, uma nova gestão, que como você bem já apresentou, Raimundo Moura, vem dizendo, vem recorrendo à justiça a todo momento, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, e esse Supremo nos dá garantia, dá garantia aos trabalhadores de Pentecostes, que o município, independente de sua carga horária, vai ter que pagar um salário mínimo. E ao vir o cumprimento dessa ação, nós chegamos a uma prefeita que diz, com todas as vozes, com todo o seu assessor e ajudando, colocando notas sem base legal, em site do município, dizendo que não vai cumprir. Então, a questão não é ela querer ou não querer cumprir, a questão é, deve-se cumprir.